Aplausos Sempre que o amor me dizer Sei que não vou dizer não Resta-me para onde ele for E esquecer-me de mim E esquecer-me de mim Como uma chama Que se esquece Numa fogueira Que arde de paixão Sempre que o amor me quiser Sei que a razão Vai perder Que me há de entregar outra vez Estou a brincar uma vez Sempre que o amor me quiser Vou me banhar Nessa luz Sentir a correr do passado E esquecer-me de mim E esquecer-me de mim Sempre que o amor me quiser Basta fazer E esquecer-me de mim Não vou me abandonar Assim que o amor me quiser E eu há de entregar E esquecer-me de mim, esquecer-me de mim Como uma chama se esquece Numa fogueira que arde de paixão Sempre que o amor me quiser 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 Eu vou